Então, foi à luz desta verificação que eles criaram o seu conceito de hegemonia. Nesse conceito foi exposto em 1985 e praticamente teve recepção universal. Com umas poucas objeções, todo mundo acabou concordando com Ernesto Laclau. Concordando e pondo em prática. Então, ele diz que graças a esta dissolução da imediatez e a esta instauração da superioridade absoluta do discurso, da mediação discursiva, foi possível criar a noção de que uma nova noção de hegemonia baseada em que um elemento particular, quer dizer, um grupo particular, adquire uma significação estruturante, universal, sem que nada nesse grupo ou nesse elemento predetermine essa função. Ou seja, a afirmação do grupo como grupo hegemônico é arbitrária. Em Marx não era assim. Em Marx o proletariado podia ter a hegemonia, por quê? Porque o proletariado era quem metia as mãos na massa. O proletariado tem nas mãos as forças de produção. Então, é uma relação material que o proletariado tem com a natureza circundante que pode lhe dar a hegemonia. Porque a relação do burguês com o mundo material é apenas simbólica. Simbólica, jurídica, administrativa, etc. Mas o proletariado tem as forças de produção na mão. Então, por isso, o proletariado tinha a condição objetiva para ele se tornar hegemônico. Aqui, segundo Laclau, não. Não é preciso que nada nesse elemento, nesse grupo, o predetermine como hegemônico. Porque é uma operação que se dá, agora, não na esfera material da sociedade, mas no puro elemento discursivo. Estão acompanhando? Muito bem. Então, isso torna possível pensar em transições hegemônicas que são inteiramente dependentes das articulações políticas e não de entidades constituídas fora do campo político. Você veja, em Marx, o partido era uma articulação política construída com base numa articulação extra-política, numa articulação socioeconômica. Ou seja, a posição real do proletariado no processo de produção. Agora, eles não precisam mais nada disso. Porque, se o campo social todo é compreendido como um campo discursivo, apenas discursivo, se a mediação discursiva encobra ou elimina completamente o referente, só há um problema, só há um problema, dominar o discurso. Então, um grupo pode se oferecer, se apresentar como hegemônico, ou seja, como representante da universalidade, sem que nada, objetivamente, o determine como tal. Então, o grupo se torna hegemônico simplesmente porque ele decreta a sua própria hegemonia. E mais ainda, ou seja, esse grupo não precisa ter nenhuma característica que dependa de elementos fora da política. Por exemplo, o interesse de classe. Como, por exemplo, o Partido Comunista da União Soviética, Lênin dizia que representava os interesses do proletariado. E havia, de fato, interesses do proletariado. Embora não tanto, não fossem tão reais como Lênin o imaginava. Agora, aqui, a frase decisiva. De fato, as articulações político-hegemônicas criam retroativamente os elementos que eles afirmam representar. Ou seja, não há nenhum interesse econômico-social objetivo que aquele grupo represente. Mas você cria o grupo hegemônico, você domina o campo discursivo e, em seguida, você cria interesses objetivos, aqueles interesses objetivos em nome dos quais você dizia estar agindo no começo. Meus filhos, o que é o fome zero? Notem que, quando se formou uma entidade chamada PT, o PT era um partido de estudantes e da classe alta. Até, bem pouco tempo atrás, eles até se gabavam de que as pessoas mais cultas votavam neles. Yamaha e Ignara votavam nos outros partidos porque eram um bando de manipulados. Então, eles não eram um partido da classe pobre de jeito nenhum. Eram um partido da classe alta. Então, ao mesmo tempo, proclamavam ser os defensores dos pobres. Tão logo assumem o poder, eles criam, através de verbas estatais, um campo social imenso de gente que agora tem um interesse objetivo na preservação deles no poder. Esse interesse não havia antes. Não existiu antes. Ou seja, as pessoas se tornam eleitoras crônicas do PT não porque pertencesse a uma classe cujos interesses o PT objetivamente representasse antes, mas porque agora se criou uma rede de interesses que os induz a sustentar no poder. Aquele grupo que os articulou como interesse social a partir da articulação política. Isso está em prática no mundo inteiro. Se você pegar, por exemplo, uma coisa como o movimento gay, vamos dizer, havia, por acaso, na sociedade um monte de pessoas gays que tinham interesse em chegar ao poder? Algum sujeito vai para a cama com o outro por interesse de chegar ao poder? Não. Quer dizer, não existe nada mais egoísta do que a pura busca do prazer sexual. Se você vai para a cama com o sujeito, se você for com uma mulher ou se for com um homem, vocês vão por interesse seu. Ninguém vai ganhar nada com isso. Está certo? Então, até existe uma expressão brasileira que é muito significativa que o sujeito que goza com o piloto do outro. Isso, evidentemente, é uma expressão da impossibilidade pura e simples. Isso jamais acontece. Então, até um certo momento, as práticas homossexuais eram uma coisa apenas do interesse individual de dois ou de três. Vamos supor que você fizesse uma sexo global. Não passa de vinte. Acho que mais de vinte não dá para fazer sexo global. Isso quer dizer, não existe um interesse objetivo numa política gay. Mais ainda, muitas pessoas que têm práticas homossexuais, elas não as têm de maneira constante, mas têm de maneira ocasional. E não tem nenhum interesse em que ninguém saiba disso. Se você pegar o negócio do gay enrustido, falam que o gay enrustido é 90% dos gays. Ainda hoje. se existe uma coisa onde não há um interesse objetivo em formar um movimento político e criar um barulhão, é gay. No entanto, aparece um grupo e começa a falar como se ele representasse todos os gays. O que os outros gays fazem? Fugiam. Porque não queria que ninguém se lembrete porque ele é gay. Como é que age o movimento gay? Começa a procurar os gays enrustidos e denunciá-los. Ou seja, comece a oprimir os seus próprios membros. Seus próprios membros virtuais. Quer dizer, aquele lá é gay. Então, ele é um militante gay em potencial. Mas ele não quer ser um militante gay porque ele é militante gay porque ele quer permanecer enrustido. O que nós fazemos? Nós o denunciamos. Acabamos com a vida dele e daí ou ele cede para nós ou nós acabamos com a vida dele. Aos poucos, você vai criando uma rede de interesses objetivos. Por quê? Tem verbas, tem quotas, tem toda a proteção dada pelos movimentos culturais, tem lugares privilegiados nas escolas, etc. Então, se criou agora uma rede de interesses que não existia antes. Estão entendendo? Então, não é que a política represente interesses sociais preexistentes. Ao contrário, o grupo político representa o seu próprio interesse de chegar no poder, de ter o poder. e através da hegemonia, exercendo a hegemonia discursiva, ou seja, simplesmente falando em nome de uma totalidade que ela de fato não representa, ela cria a hegemonia e em seguida cria os interesses sociais que a sustentam. Devemos isso ao Sr. Wittgenstein, Derrida, Jacques Lacan, etc, etc. Então, hoje a política mundial é constituída disto. Então, vamos dizer, existe alguma nação no mundo que tem interesse em se dissolver e ser administrada de fora por pessoas que não a conhecem, que falam outra língua e cujos interesses objetivos vão contra nenhuma nação do mundo tem. Mas o negócio globalista está sendo imposto nessa base. E acontece que a esta altura o número de entidades, organizações, empresas, etc, que estão vinculadas a interesse global já se criaram os interesses que retroativamente passam a ser representados pelo detentor da hegemonia discursiva. vocês viram o que aconteceu no negócio do aquecimento global? O problema objetivo não existe. Mas, você começa a falar disso e você começa então a convencer instituições, organismos, escolas, institutos de pesquisa, cientistas a entrar naquele negócio. E daí eles criaram o quê? Uma rede de interesses. E agora essa rede de interesses não pode mais voltar atrás e dizer não, não tem aquecimento global nenhum. Ou então, existe aquecimento global, mas não é de fabricação humana. Eles não podem mais voltar. Então, eles se dispõem inclusive a arriscar suas carreiras científicas, jogar suas carreiras científicas fora para defender esse interesse. Interesse que antes não existiam de maneira alguma. Ora, é evidente que quando a gente começa a viver numa atmosfera dessa, nós estamos numa atmosfera de hospício, evidentemente. em que tudo virou profecia autorealizável. Não existem mais interesses sociais objetivos que possam ser representados na política. A política se torna uma fabricação retroativa de interesses inexistentes. E tão logo se tornam, vamos dizer, existentes, eles consolidam essa hegemonia. Então, esta foi a teoria inventada por esses dois em 1985. Simultaneamente, estava lá aquela dupla Cloward e Pyren inventando a estratégia, que vai se tomar o nome deles, estratégia Cloward-Pyren, da qual eu escrevi num artigo alguns meses atrás, no Diário do Comércio. a estratégia deles era criar uma crise, criar uma situação revolucionária. Esse era o objetivo. Como fazemos isto? Então, eles viram o seguinte, viram que a Previdência Social tinha lá uma lista de direitos e uma lista das pessoas que poderiam reivindicar aqueles direitos. E os caras descobriam que das pessoas que teoricamente poderiam reivindicar aqueles direitos, apenas dois ou três estavam dois ou três por cento estavam ali na lista da Previdência. Por que os outros não estavam? Porque não precisavam, evidentemente. Você tem, teoricamente, certo direito, mas você não precisa. Assim como, por exemplo, eu tenho direito à aposentadoria de jornalista, já tenho há mais de dez anos, mas eu não preciso dela, então eu não vou buscar. E não estou ligando para isso. Porque ela vai me dar muito trabalho, é muita papelada, e ela vai lá embaixo, tem tanto velhinho doente aí, dá o dinheiro para eles, eu não quero. Mas ainda nos Estados Unidos, onde as pessoas têm toda essa transição, vamos dizer, de autonomia individual, de se fazer por si mesma, etc, etc, então a maioria não ia. E Cláudio Parvin descobriu o seguinte, se a gente conseguir pegar pelo menos 50% dessas pessoas que têm direito, mas que não estão na Previdência Social, e nós as inscrevemos na Previdência Social, a Previdência Social vai cair, porque ela não tem dinheiro para sustentar isso. E daí nós criamos uma crise social. Eles inventaram isso e fizeram, só que agora é o seguinte, essas pessoas já estão inscritas, e agora elas querem mesmo esses benefícios, benefícios que vão muito além da mera sobrevivência e assistência médica. E assim, olha, está lá um sujeito perrapado, sem emprego, sem nada, ele tem direito a comprar uma casa de 240 mil dólares financiado pela Previdência. Ele tem direito a trocar de carro todo ano, ele tem direito a mais isso e mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. As pessoas não queriam esses direitos, mas agora elas querem. Então, você criou retroativamente uma rede de interesses que você, no começo, afirmava a representar. Você não representava ninguém, era apenas um grupo de agitadores. praticamente todas as políticas que estão em curso no mundo são desse tipo. Veja, na Inglaterra, a Previdência Social botou uma lei, botou não, não foi votada, isso é uma decisão administrativa, de que o sujeito seja muçulmano e tenha quatro mulheres, ele tem direito a pensão para as quatro mulheres. E pior, a pensão não é entregue para as mulheres, é entregue na mão dele, se ele quiser torrar todo dia, ele torra. Vocês imaginam o número de pessoas que a partir daí se declaram muçulmanas para ter direito a quatro pensões. e quando esse número alcança um certo volume, temos aí o interesse montado. Agora não dá para voltar mais atrás. É assim que se faz as coisas hoje em dia. Ou seja, o número de pessoas que estão se oferecendo para resolver problemas inexistentes, para representar categorias sociais inexistentes e que retroativamente criam então os interesses que a mantêm no poder, é imenso. vocês vejam então o efeito letal que filosofias falsas e fraudulentas têm a longo prazo. Veja que nenhum desses camaradas, nem Wittgenstein, nem Heidegger, etc, etc, jamais pode ser cobrado mediante o confronto entre o que ele está escrevendo e a sua experiência real. Ninguém lhes perguntou, por exemplo, essa pergunta que eu fiz aqui, como você tomou conhecimento da existência de discurso sem ter acesso a uma coisa em si mesma, uma coisa pré-discursiva chamada som. Nunca perguntaram isto. E quando é a pergunta é elementar. Quer dizer, você se examinar, assim mesmo se examinar a sua própria história como eu estou fazendo aqui, e ver como que as minhas ideias foram chegando na minha cabeça. Claro que isso aqui eu começo só na idade adolescente, e não estou narrando, estou só botando os nomes dos capítulos. Se eu fosse escrever uma autobiografia intelectual, eu teria que passar por tudo isto aqui, mas teria que recuar antes de mencionar o negócio da liturgia, e antes da liturgia outras coisas que eu fui percebendo antes, como por exemplo aquelas depoimentos que eu coloquei no blog Filósofo Mirim, o nome do Filósofo Mirim. Eu teria que saber de onde eu tirei minhas próprias ideias, desde o substrato existencial. Essas pessoas nunca fizeram isso. Então, quer dizer que elas consagraram a paralaxe cognitiva como se fosse uma obrigação, e a estão impondo como norma. que elas consagraram